Cabeça... 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 Hoje vou fazer uma casa... Não, hoje... Vou fazer uma construção do meio-dia... Ai... Nem marco... Preciso de um bloco completo... Preciso de um bloco completo... Que nem galera... Vamos ver lá... Vai te clicar... O meu, já não vai vir marco... Vou colocar aqui. galera não sei o bloco que eu vou usar tá ligado vou pegar aqui na sua velha eu tenho que comprar a morte lá de barracinada você está andando com esse xixi-tezão aqui não é que a polícia já alinha quase de mim eu não posso separar pela polícia não Não sei se que ele vai E o que é mais legal, gente? um bloco de açúcar Brincadeira, tá foda, mano, é um bloco. É gigante mesmo, só pra galera que não tem caos, mano, não, velho. Esse cara chega aqui, olha lá, tá vendo o tamanho do bagulho? Dançou, né? Essa aqui é a gigante mesmo, só que o bala, bala faleceu, não vai conversar com esse cara, tá ligado? Agora eu vou ter que conversar com esse cara, ou até a menos, o João, não dá um troço de frente, só que o bloco subiu, mas eu não tô. Eu não tô tentando, tá que ter sendo parça, esse cara se enrede tudo, mano. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Ali, mano, tá vendo ali o azul, ali, parça? Tô, tô vendo. Lá, mano, aquele áudio ali mesmo, tio. Dá uns barracos de ninguém, mano, mas é o seguinte, parça. Vamos ficar escondidos aqui, mano, em algum lugar, pra poder pegar o carro pelo jet, cara. Mas, mas ele sai do jet, nem vai atrás, mano, já mete bala. Pode parça? Pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.